Urgente! A Câmara dos Deputados aprovou o fim das saídinhas temporárias. Foram 311 votos a favor e 98 contra, como podemos ver aqui em cima. E olha só que interessante, o PT, como vemos aqui embaixo, votou contra. O Alexandre Frota votou contra o fim da saídinha temporária dos presos. Mas o que é isso, Maria do Rosário? Também votando contra? Agora vem a melhor parte. Tabata Amaral também votou contra, a que diz defender os pobres. E sabe qual é o melhor também? Olha aqui embaixo, ó. Tiririca votando contra. Pô, Tiririca, eu gostava de você. Vocês viram, pessoal, como é importante votar bem deputados e senadores? Porque são eles que fazem as leis ou alteram as leis ruins que foram feitas no passado. Esse pessoal que votou contra vai pedir voto agora na campanha. Então, responda da melhor forma. Tchau, tchau.